Eu, nesta hora, e na comunidade de Presidente da Assembleia Municipal de Eleito, não posso deixar de dizer aqui duas ou três palavras, sem vos levar naturalmente a perder muito tempo. Começo por me dirigir aos senhores deputados municipais, à senhora Presidente da Câmara, aos senhores vereadores, aos caros senhora e senhores Presidentes da Junta da Esfreguesia, aos órgãos de comunicação social, aos suor alcaide de Santo Ildefrôncio Lagranja, aos vereadores e Câmara Municipal Sessante e a todos os deputados que deixaram de exercer suas funções hoje, senhoras e senhores, caros munícipes, fui de novo eleito por esta Assembleia como seu Presidente. Comigo, foram eleitos a primeira e o segundo secretário da mesa. Àqueles que me legeram, o meu voto de agradecimento. O voto que penso posso tornar extensivo a toda a restante mesa da Assembleia. Aos que a nós não votaram, bem como a todos os senhores deputados, quero dizer que, a partir de agora, procurarei, como sempre o fiz, das outras vezes em que me serei nesta cadeira e, com o apoio da restante mesa, exercer este lugar com a isenção que o Presidente da Assembleia Municipal deve ter. Para mim, e enquanto Presidente deste órgão, todos os seus deputados são iguais, tanto nos seus direitos como nas suas obrigações. Pelo que todos, o que mais de mim podem esperar, é um tratamento igual e imparcial que deve ser dado a cada um, independentemente do posicionamento de cada um de vós relativamente à eleição a a que hoje procedemos. Quero também afirmar, para todos os munícipes, que é para mim uma honra e um orgulho poder servi-los na condição de um órgão que entende com a nobreza que ao mesmo é devida. A Assembleia Municipal é um órgão de fiscalização e controle da atividade da Câmara, um órgão no qual os munícipes, que indiretamente o elegeram, delegam a missão de acompanhar a atividade municipal, por forma a assegurarem-se que a coisa pública é tratada e gerida com o respeito que todos devemos a quem nós delegou-te a uma nobre missão. Tenho a certeza que todos os senhores deputados compreendem e aceitam de bom grado esta obrigação de servir e exilar pelos interesses da população do nosso Conselho, tanto dentro como fora do mesmo. Porque essa missão ainda coletiva se afirma e completa naquilo que cada senhor deputado entende, dever individualmente aqui reportarem, assumo aqui o compromisso, perante todos, de procurar criar condições para que a exerçam na plenitude da sua função. Aos senhores deputados, peço-se que faça a elevação do cargo para que foram empressados, tenham no desempenho do mesmo atitudes que o dignifiquem enquanto órgão coletivo e que dignifiquem cada um de nós enquanto membros individuais do mesmo. A elevação passa por a discussão dos assuntos que aqui nos forem reportados ou aqui trouxermos, o façamos sem perder a nossa identidade própria, mas com cuidado de respeito pelo órgão que integramos. É na Assembleia Municipal que devem ser discutidos os grandes problemas do Conselho, tendo em vista a procura de soluções de compromisso que auxiliem o Executivo a tomar opções, tendo em atenção aquilo que é a vontade da população que os deputados municipais representam. É esta representatividade da vontade que nos elege, a população, não deve ser descurada por nenhum senhor deputado. A quem representamos devemos essencialmente respeito. E esse respeito obriga-nos a ser sérios, tolerantes e justos. Por nós damos, como sempre fizemos, grande importância à democracidade da Assembleia Municipal, bem como a respeitabilidade que cada um deve ter nas suas intervenções, por forma a valorizar um órgão que deve ser olhado como um Senado, onde a vontade de todos deve ser ouvida e mais do que se escutar, ainda que a democracia seja a vontade da maioria que prevaleça. É assim que connosco irá ser conduzida a Assembleia Municipal. Por isso, a missão da Assembleia Municipal deve ser a de discutir com serenidade e sem medo tudo aquilo que deve ser a nossa vida coletiva e analisar se quem dirige os nossos destinos coletivos o faz da forma mais correta. Esta Assembleia Municipal será, como o tem sido sempre, um espaço de debate onde servem procurar consensos e estabelecer pontos de diálogo onde isso for possível, entre as diferentes forças que acompanhem, por forma a dizer ao Executivo que querem, maioritariamente, a população que representamos e do tal laborismo de ferramentas de decisão que vão lhe encontrar à vontade dos seus representados. A Câmara Municipal quer dizer que este órgão não é, nem connosco será, um órgão de bloqueio à vossa atividade, mas será um órgão atento e interessado no desempenho da vossa nobre missão que, com as nossas críticas e os nossos apoios, esperamos sempre contribuir para a melhorar. Estamos cientes que a Câmara Municipal saberá interpretar sempre as posições deste órgão como posições que colocam os interesses do Conselho como único ponto que moverá a sua atuação. A cemida da respeitabilidade à Assembleia Municipal, a discussão séria dos assuntos, a fuga à demagogia e à discussão estéril, bem como o envolvimento de todos nas discussões sociais ao nosso viver coletivo, serão fontes motivadoras para o envolvimento democrático dos cidadãos munícipes na nossa vida coletiva. É aos munícipes que devemos o facto de estarmos aqui e é a eles que devemos, acima de tudo, respeitar. É na defesa dos seus interesses coletivos que melhor cumpriremos a missão para a qual hoje todos nós fomos empressados. Saibamos respeitarmo-nos, porque só assim respeitaremos quem nos elegeu. A todos os seus deputados desejo as maiores felicidades do desempenho da sua nobre missão nesta Casa. Ao Executivo desejo que o futuro que em conjunto o deveríamos projetar contribua para a melhoria das condições de vida no Conselho e por essa via para a felicidade dos munícipes. A todos os senhores autarcas que hoje terminam as suas funções, um muito obrigado que posso, com toda a certeza, gerir a toda a recém-impressada Assembleia pelo trabalho realizado, que sei sempre o foi, com o sentido de servir, independente dos pontos de vista individuais de cada um. Permitam, senhores deputados, que me dirija agora e de forma muito pessoal ao meu amigo Telmo Ferraz, que hoje termina o seu mandato na cadeira em que eu me vou sentar. Conhecemos há muitos anos. Tivemos e temos convivências particulares de alguma amizade. Divergimos muitas vezes aqui nesta Assembleia, mas mesmo nesses momentos soubemos sempre respeitarmo-nos. Para ti Telmo, um abraço fraterno de amizade e um obrigado pelo trabalho que fizeste nesta casa, que será também sempre tua. Antes de me despedir, quero dizer aqui que é a minha intenção propor aos senhores deputados aqui presentes que brevemente façamos aqui uma Assembleia Geral extraordinária sobre o desastre que debatiu sobre o nosso Conselho e sobre o país. Para esse, se os senhores deputados entenderem que devemos seguir esse caminho, entendo também que para esses debates que aqui provaremos ter, deveríamos convidar pessoas locais, fora da Assembleia, para nos ajudarem e ajudarem também o Executivo na tarefa hercúlea, que todos temos pela frente na recuperação do Conselho. De resto, e por fim, quero a todos pedir desculpa pelo tempo que vos ocupei e um muito obrigado por me terem ouvido. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos